Primeira dica pra você comprar tênis barato tem muito mais a ver com quando do que como. E o que isso quer dizer? Existem épocas do ano em que os tênis estão mais baratas do que outras épocas do ano. Então, por exemplo, Natal, muito caro, porém Black Friday, barato. Mas, aniversário da Nike, bem mais barato. Prime Day, bem mais barato. A Adidas faz alguns dias do ano que ela tem umas promoções com descontos progressivos. E aí o que isso quer dizer? Você comprou uma peça, você tem 10% de desconto. Comprou duas, tem 20% de desconto. Comprou três, tem 30% de desconto. Então, você começar a entender mais ou menos quando são essas datas, já ajuda bastante. Outra coisa pra você se ligar é que no lançamento de um tênis, ele vai custar muito mais caro do que daqui seis meses, um ano. A Adidas é campeã de fazer isso. Um tênis da Adidas sai, é pique tipo R$1.200, R$1.000. Dá três meses, tá R$800. Dá seis meses, tá R$600. Dá um ano, o tênis tá por R$500, R$400 conto. E aí vem a minha clássica recomendação de que é, nunca compre um tênis da Adidas em lançamento. É o maior desperdício de dinheiro que você pode ter na sua vida. Algumas outras marcas, como por exemplo a Nike, já não é tão boa e assim, a Nike é difícil. A Nike é difícil cair o valor de um tênis, mas vou dar um exemplo aqui, não é exemplo mais maneiro de todos. Por exemplo, esse daqui, o Nike TW, ele tava por, sei lá, R$1.200 conto. Essa colorway da última vez que eu passei no shopping, tava, sei lá, por R$800. Ficou barato? Não. Mas, pô, ficou um valor mais barato também. Esses dias eu vi um tênis lá que tava por R$600, que eu lembro que durante muito tempo tava por R$1.000. Então, às vezes você vai achar alguns precinhos ali que variam. Então, você gosta muito de um tênis? Minha recomendação é, namora ele. Vai namorando ele, vai vendo ele, vai vendo o preço e tal, que você vai ver que o preço vai oscilando. Óbvio que quanto mais longe da época de lançamento dele, o tênis começa a sumir, porque vai acabando. Então, tem a chance de você não conseguir comprar. Mas também aí tem a grande chance de você conseguir comprar ele com um baita de um desconto também. No vídeo de hoje eu vim trazer dicas de como você faz pra comprar tênis mais barato aqui no Brasil. Lembrando que o preço mais barato não quer dizer de graça, né? E tênis está caro, tênis está um bagulho difícil. Mas se você quiser uns tênis aí com valores mais acessíveis, a gente já fez uma lista aí de bons tênis baratos pra você comprar. Clica aqui que talvez seja o vídeo pra você, mas eu vou falar aqui algumas dicas, alguns truques que eu uso muito no meu dia a dia também. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador terça. É tênis o quadro, a gente fala cultura sneakerhead aqui no Manual do Meio Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e bora pras nossas dicas. Outra parada importante que você precisa saber fazer é cruzar os valores de sites. Então, por exemplo, você viu um tênis na Nike. Vai dar uma olhada se a Centauro tem o mesmo tênis, se a Netshules tem o mesmo tênis e se a própria Tewalky tem o mesmo tênis. Às vezes, você consegue achar a diferença de valores de quase 200 reais. Pô, esses dias eu fiquei puto, mano. Comprei um ovo pra minha namorada na Lindit. Porque, porra, eu gosto de Lindit e falei, porra, né? Nada mais justo que eu comprar o ovo pra minha namorada na Lindit, né? Aí eu fui no Sonda, tinha o mesmo ovo, mas barato. Eu amassei um Kinder Ovo de ódio, assim. Uma criança vai receber um ovo quebrado aí, só porque eu tava puto. Mas, enfim, às vezes você, tipo, saber procurar o valor que nem eu, imbecil, não fiz com o Lindit, você acha aí um valor um pouquinho mais acessível pra você. Mas isso é pra qualquer compra da sua vida. Outro ponto importante pra você prestar atenção é cor. Você vai reparar que em algumas lojas, que alguns tênis vendem mais em algumas cores e vendem menos em outras cores. Acho que é óbvio. Isso também faz com que o valor oscile. Porque um tênis que tem muitos pares numa cor que não foi tão procurado pelas pessoas, acaba ficando encalhado na loja. Nenhuma loja que é material encalhado, tênis ocupa muito espaço, estoque de loja, principalmente loja de shopping, é muito pequeno, loja, tipo, mano, mesmo loja física, é muito difícil ter espaço. Os caras precisam começar a queimar o valor. Por isso que você vai ver, às vezes, tênis da mesma cor por valores diferentes. Então você vê, às vezes, um tênis, um, pô, o Air Max rola muito isso, né, mano? Você vê, tipo, por exemplo, esse Air Max aqui que eu tenho, Shima Shima, pô, ele deve tá uns R$1.300, esse aqui. Porque essa é uma cor mega limitada, mega especial e que super esgotou rápido. Então, mano, essa aqui nunca baixou de valor. Mas você acha, às vezes, uns Air Max por R$600, R$700, dependendo muito da loja, do dia, da promoção, do que tá rolando. Então se você achar uma cor que não tá saindo tanto, que ficou um pouco mais batida, sucesso. Outlet. Você costuma achar uns valores bons. Porém, Outlet tem truque. Outlet, normalmente, nos últimos 2, 3 anos, Outlet virou sinônimo de bagaceira de alguns tênis, assim. Tem uns bagulhos, uns tênis que é, tipo, mano, tristão, assim. Foda. Tênis pra academia, pra corrida, pra futebol, ainda é, mano, a melhor opção é Outlet. Pô, você vai encontrar uns bagulho bom, barato, da hora. Roupa também, você vai encontrar uns valores um pouquinho mais acessíveis. Mas tênis mais casual, mano, é onde a moda vai pra morrer, às vezes. Mano, o Outlet da Nike era uma coisa, uns 3 anos atrás, hoje em dia, é uma tistreza, assim. É depressivo, mano. Da Adidas, então, nem se fala. Mas, às vezes, você acaba achando uma ou outra coisinha ali num grailzinho ali. Você achava que era uma coisa mega especial ali, mas, porra, difícil achar Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4. Essas coisas por valor acessível em Outlet. Mas você vai achar outros modelos com um valor um pouquinho melhor, tá? Gostaria de interromper esse vídeo daqui pra convidar você pra conhecer o novo canal de podcast do Manual do Homem Moderno. Nosso podcast agora tá de casa nova, em uma nova temporada. Já participaram no nosso podcast pessoas como Bruno Perini, pessoal do Alto Super, Canal Piuí, Luiz Felipe Pondé, Marcela Magoan, Renato Cariani, e diversas outras pessoas aí influentes que já estão marcadas pra gravar com a gente pra essa próxima temporada. Clica no card aqui em cima pra conhecer o nosso podcast e a nova temporada dele que já está no ar. Cupom de desconto costuma funcionar bastante em alguns sites. Então, eu sei que Centauro costuma ter bastante cupom de desconto. Nike, às vezes, tem um ou outro cupom de desconto. Você vai achando aí cupons de desconto que podem abater, às vezes, 10, 15% do valor, que já ajuda, pô, já ajuda grandão, né, você comprar um tênis. Mas aí também tem que saber pesquisar. Tem uns sites que são sites de busca de preço, que costumam funcionar bem. Acho que um que eu gosto bastante é o Promobit. Eles não têm tanta coisa de tênis assim, mas ele funciona legal. Acho que é um excelente lugar pra você procurar aí alguns produtos com valor acessível. Buscapé também tem algumas opções também, comprador de preço, acaba ajudando bastante. Mas o Buscapé já foi bem melhor. O Buscapé já foi incrível hoje em dia. Ele é tipo... Ok. Outra de cabala. Você baixar e se cadastrar em aplicativos de loja. A Adidas tem um. O da Nike é o clube de membros, né, Nike Club, que é um pouquinho mais simples. A Art Walk também tem um bagulho parecido. Então, cada uma dessas lojas grandes costumam ter seus aplicativos. Da Adidas eu sei que tem bastante desconto lá. Da Nike costuma pintar alguns descontinhos maneiros aí, principalmente em datas comemorativas da Nike. Então tem uns momentos que são especiais. Eu lembro que ano passado teve uma linha do PSG que tava com um desconto bem maneiro ali pra membros da Nike. E pra ser membro da Nike é de graça. Então não custa nada você ter isso. Então fica de olho. Fica de olho nas newsletters que eles acabam tendo e acaba ajudando bastante também. Você pode também tentar comprar em sites com cashback. Você não tá pagando mais barato, mas você tá recebendo dinheiro de volta. Então tem alguns sistemas tipo a AME, Melius, alguns cartões de crédito também tem cashback. Então você tá comprando um tênis de, sei lá, 700 conto, mas você recebeu 50, 100 reais de cashback. Que acaba, às vezes, podendo ajudar em uma outra compra. É um dia mais barato, também não é. Você tá é... Estamos roubando aqui? Ixi, tô aprendendo com o PeeWee. O PeeWee sempre rouba analisistas dele, velho. Miguel e Leo são os maiores bandidos de listas. Os caras fazem lista e enganam a galera. Mas pra terminar, eu acho que um excelente jeito de você comprar tênis com desconto, perigosíssimo, alta chance de você ser enganado, mas vale a pena você arriscar, é comprar tênis usado. Existem diversos brechós, lojas. Eu gosto muito do brechó do Future, que é do Luan. Quem quiser, bota aqui na tela, Gabs, o arroba brechó do Future, que é o brechó do Luan. Ele costuma vender tênis, ele tem uns tênis que brotam por lá também, uns valores legais até, bem mais baratos que você compraria em loja. Mas são tênis usados, mas ainda assim, não deixa de ser, né? Um tênis que você pagou mais barato, de uma certa maneira. Mas você acaba achando um bagulho lá que você tá custando hoje R$1.400, R$1.500. O cara usou, já tá num estado um pouquinho de uso já, você compra por R$800, R$700, dependendo do modelo. Tem algumas outras lojas, tipo o LX, Enjoei, que acabam fazendo isso, mas tem muito golpe, né? Mano, o LX tá rolando uns golpes bizarros, velho. Tá rolando sequestro na Viola LX, mano. É muito a mais, mano. Você só quer vender o teu Playstation 2 e tu acaba num cativeiro à base de bolacha de água e sal e H2O. Mas... Enfim. Ah, eu tenho uma dica ótima pra você comprar tênis mais barato. Vai parecer meio fora da casinha, mas é comprar tênis fora. É foda, é difícil viajar, mas mano, tênis fora tá valendo muito a pena. Principalmente quando o dólar tá num desse esquema nosso que flitua muito, aqui no Brasil fica congelado meio em cima. Mas quando flutuar pra baixo, esse daqui, eu devo ter pagado menos de R$600 nesse tênis. Porque o dólar caiu na semana, eu comprei e puta... E ele tava tipo, sei lá, tipo R$80 na loja que eu comprei ele. Então mano, foi um tesão de desconto. Então você acaba tendo... E outra, se a gente tem promoção aqui, fora do Brasil as promoções são ridículas. Ridículas assim. Eu já cheguei a comprar um Air Force por... Ah, foi o quê? R$70? R$70? R$80 no Air Force. Tava uma promoção da Nike. Então às vezes os caras tem promoção de Black Friday, promoção de troca de estação, promoção de Outlet, promoção de loja. Cara, quando eu estive no Canadá agora, tava em troca de estação, mano. Muita promoção maneira de roupa, de boot, de tênis. Outlet fora do Brasil é completamente diferente de Outlet no Brasil. Outlet fora do Brasil é Outlet de verdade. Então às vezes se você tiver um primo, uma tia, um conhecido que tá morando fora, o lugar mais barato pra você comprar tênis, é muito triste, né? Que é o melhor jeito de comprar tênis barato no Brasil é... Não, compre no Brasil. Mas a gente já fez aí uma parceria com o pessoal da Zip4Me, que faz um serviço aí de entregar produtos de fora do Brasil pro Brasil. Pode ser um jeito aí de você acabar economizando nas suas compras. Vou deixar um vídeo aqui do lado explicando mais ou menos como é que funciona a Zip4Me. Um outro vídeo com recomendação de tênis. E é nóis. Valeu. Tchau.